Se você quer entender um pouco mais sobre o mercado de Steel Frame, saber o que que já tem feito, o que que não tem feito, o que pode, o que não pode fazer e como é que ele tá acontecendo, não deixa de acompanhar esse especial, a Mulher do Aço. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como a Dama do Gesso. E esse aqui é um especial pra você que tá buscando todo o conhecimento e informações necessárias pra se destacar no mundo do Steel Frame. Quais foram as suas maiores conquistas ao longo dessa jornada no ramo do Steel Frame? A minha jornada com o Steel Frame é muito engraçada, porque eu sou uma pessoa que eu sou, tipo assim, viciada em desafios, em adrenalinas, em fazer coisas diferentes, né? Quando a gente fala do Steel Frame, a gente pode fazer obras quando é tipo, eu posso fazer uma casa terra simples, popular, telhado em duas águas, normal e fica incrível. Agora eu posso fazer uma mansão com pé direito duplo, balanço, varanda, pórtico, moldura, aquele designer super modernista. Ou eu posso fazer aquela casa bem clássica, né? E neoclássico, com colunas, capitel, né? Aqueles frontões. Eu posso fazer uma casa extremamente clássica, eu posso fazer uma casa extremamente mercantilizada, com aqueles telhados que a janelinha dá no telhado e o cara acenda no telhado, não tem? E aí a menina e a menina ainda moram no telhado. Pois é. Eu posso fazer diferentes tipos de solução com o Steel Frame, né? E eu acho isso muito bacana. E isso sempre me despertou muito, né? O que eu posso fazer? Qual vai ser o meu próximo desafio? E eu sou uma pessoa que gosta de desafios, né? Gosta de se desafiar, de fazer algo diferente, de fazer o que ninguém fez. E eu acho que é exatamente isso que me motivou a fazer obras ponto da... São pontos fora da culpa, né? Fazer Steel Frame hoje, diversas pessoas fazem no Brasil. Agora, fazer obras tão emblemáticas, igual eu fiz, são pouquíssimas, pouquíssimas mesmo, né? E algumas obras marcam muito a minha vida, muito mesmo. Uma delas é o Maracanã. Não sei se você sabe, né? Mas eu participei da reforma do Maracanã. E lá no Maracanã, a gente colocou 250 toneladas de aço de chumfreio. Gente, a gente tem estrutura de camarote, a gente tem estrutura dos vestiários, a gente tem estrutura do auditório, dos bares, de banheiro. Todo o último anel do Maracanã, eu acho que são cinco anéis, o último anel todinho, ele é de Steel Frame. É revestido com as pastilinhas, né? O pessoal acha que é alvenaria. Mas ele é todo de Steel Frame. E isso é muito bacana, porque quem diria, né? Um estágio que tem tanto Steel Frame. A arquibancada é lá, é de concreto, né? A gente tem aquela estrutura tradicional. Mas foi uma obra que adotou muito Steel Frame, pela leveza, pela praticidade, pela facilidade que a gente tem, né? E sempre foi isso, né? Por exemplo, eu já fiz estrutura auxiliar no aeroporto de Guarulhos. O aeroporto de Guarulhos queria fazer um novo terminal. E aí eles tinham um galpão, mas o galpão era tombado, não aguentava nada. E a gente fez uma estrutura dentro do galpão. Então foi tipo assim, um galpão dentro de um galpão. Um negócio muito doido, né? Então eu sempre gostei desses projetos muito emblemáticos, né? Isso sempre me levou a fazer o que ninguém esperava. Outro projeto que marcou muito, e esse aí ninguém acredita, assim, mas a gente tem fotos, vídeos e time maps. É a torre de TV. A torre de TV foi um prédio com 21 metros de altura, todo em Steel Frame, acredita ou não. E por que eu falo 21 metros de altura e não 7 pavimentos? Se a gente parar pra dividir por 3, né? Que é o pé direito tradicional da construção, seriam 7 pavimentos. É porque é um prédio que, além de ter 21 metros de altura, não era um residencial. Era uma torre de televisão, uma torre com estúdios. Estúdios que tem aquele pé direito duplo. Galera da engenharia, pé direito duplo, comprimento de flambagem, como é que fica? Gente, até pra pilar de concreto, aquele pé direito mais alto, você não consegue botar um negócio muito esberto, não. Então teve toda uma complexidade, foi um projeto maravilhoso, que inclusive a gente, quando pega desafios muito grandes assim, eu tenho isso, tá? Eu tenho muito de ter a humildade de onde que eu tô pisando. A gente fez questão de contratar um professor da UFMG, né? O federal lá de Minas. O cara é especialista em steel frame, o professor Francisco. Chama, professor Francisco, a gente tem esse projeto. Você consegue dar uma consultoria pra gente, pra ver se a gente tá fazendo o dimensionamento, cálculo corretamente? Vamos nessa. E ele foi. A estrutura auxiliar do aeroporto de Guarulhos. Na época, eu tava muito em contato ainda com o Darren, né? Dr. Darren Bell, quem assistiu os outros episódios, eu tô falando dele, né? Que é o cara que é PHD em steel frame lá da Nova Zelândia, que eu não conheço. O Darren me ajudou nessa estrutura auxiliar de Guarulhos, né? A gente também já teve o professor Eduardo Batista, fazendo agora recentemente um prédio com a gente, né? Aí não eram sete andares. Esse prédio tem quatro andares. Mas de frente pra praia, em Salvador. Então, esse negócio de buscar o diferente, buscar o novo, sempre me levou a fazer coisas que ninguém imaginava, né? E esses projetos marcam muito a minha vida. A gente já conversou também um pouco sobre o cinema, né? A gente fez o primeiro cinema 100% em light steel frame da América Latina. Foram paredes, arquibancadas, cabine de produção, cobertura, fachada, tudo, 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 zero, tudo, né? Então, esse ponto de me desafiar é algo que sempre me faz crescer e faz quebrar barreiras e abrir novos mercados. E eu acho isso muito bacana, porque a partir do momento que eu faço isso, eu consigo trazer pessoas que vêm logo atrás colhendo frutos disso. Então, eu falo que até o meu papel, o meu papel como dama do gesso, né? Eu acredito hoje em dia que é abrir novos mercados, abrir caminhos pra que outras pessoas para a ação entrarem e colher frutos também. E depois que um fez, meu filho, os outros vão só atrás. Eu acho que é isso mesmo, eu tô aqui pra isso. E eu fico muito feliz de estar cada vez atrás de um novo desafio. Coisas grandes e pequenas também, né? Aqui viu o desafio da Manapraia. 88 metros quadrados em 15 dias com 8 homens. Num lugar completamente remoto, gente. Energia ruim, água ruim, tudo ruim, tudo ruim. Era, tipo assim, no meio do léu, né? Então, eu acho que esses desafios são o que sempre me motiva, assim, e que me fez conquistar projetos tão emblemáticos ao longo de toda a minha carreira. Sejam os mais antigos, como lá no Maracanã, que a gente fez em 2012, 13, até hoje em dia que a gente tá fazendo o prédio, né? Lá em Salvador, junto com a EstuF Design, ou o desafio da Manapraia, que foi no passado, né? 88 metros quadrados em 15 dias. Foi loucura, viu? Sem nada industrializado pra fabricar. Não, foi da ferramenta mesmo. O povo sofreu. Mas tiramos do papel. Eu acho que a gente tá aí pra isso, né? Conseguir abrir mercados e oportunidades pra que outras pessoas possam crescer também, sem que eu compreendo. Toda vez que eu vou pra outro estado e eu encontro alguém que me reconhece, eu me exploro. E eu esqueço, às vezes, que a internet tem isso, né, gente? Outro dia eu tava na praia lá em Salvador e aí a gente tava lá numa dessas barracas que tem cama, essas coisas. Ah, eu gosto disso. Conforto, né? Eu sou dessa que eu vou pra praia que eu gosto de deitar, descansar, comer, beber, tanto a gente, faço o dia inteiro. E aí eu tô lá, aí eu fui no mar, dei um mergulho, quando eu tô saindo, aí daqui a pouco um cara me para. Oi, você é Helena? Falei, sou. Você é dama do gesso? Falei, sou. Ai, meu marido tava perto, assim, ele começou a rir. Ele, ai, que legal. Você mora aqui em Salvador, né? Porque eu tava morando em Salvador, né? Hoje em dia ficou muito ponte aérea, né? Rio Salvador, Rio Salvador. E aí eu falei, moro, moro aqui perto, aqui do lado. Ah, que legal, não tô acreditando. Pô, eu te acompanho no YouTube, blá, blá, blá. Gente, eu não tô acostumada com esse negócio, não. Tem sorte, não. Eu fiquei vermelho. Ai, que legal, etc. Pô, então vamos lá, vamos tirar foto, cara, tirar foto. Aí daqui a pouco apareceu outro cara. Falei, gente, não é possível. Aí meu marido virou, vem cá, tô saindo na Globo, eu não tô sabendo esse negócio, não. Mas não, gente. A internet é isso. E eu acho muito bacana, porque não é só em Salvador ou no Rio, mas literalmente é no Brasil inteiro. É tipo, eu já fui convidada pra palestrar lá no Mato Grosso do Sul. É uma plaquinha do evento, um negócio assim. E o que eu acho mais bacana é que é um reconhecimento de outros profissionais da área, né? Outros engenheiros, outros arquitetos, outros profissionais de mão de obra, né? Outros empresários. E eles falam e eles fazem questão de comentar, poxa, Helena, olha, eu aprendi isso e isso com você. Isso mudou a minha vida, né? Poxa, eu consegui conquistar novos mercados. Eu consegui alavancar a minha empresa que eu não tava conseguindo. E essa é uma satisfação muito grande. Quando a gente tava falando dos desafios, né? É uma satisfação. Mas hoje eu acho que eu fico ainda mais feliz de ver outras pessoas conquistando espaços, conquistando obras, conquistando clientes, né? Tendo resultado com o que eu tô compartilhando. Porque quando você tá fazendo mais do mesmo, tem uma hora que é isso aí. E aí eu sou aquela pessoa que gosta do desafio, né? Agora quando eu vejo outras pessoas dando certo, nossa, isso dá um gás assim como ninguém. E eu fico feliz porque, tipo assim, todo dia eu recebo alguma mensagem na dama. Pô, Helena, eu uso as suas planilhas que você compartilhou até hoje, dá super certo e etc. Então, pô, eu fiz o seu curso de projetos e hoje eu projeto as minhas obras e eu tô conseguindo. Então, isso é um negócio que não tem preço. E verdade, não tô acostumada não, mas... E tem uma galera que tem vergonha, né? Me vê na rua e não fala comigo não. E depois manda mensagem no Instagram. Ai, eu tive na rua, mas eu não quis falar com você. Pode falar, tá? Porque eu não sou um bicho, não. Mas que eu fico feliz, eu fico. Acho sensacional. E se por acaso você quer saber um pouco mais desse percurso, dessa história, entender um pouco mais o que a dama tá planejando pro futuro, quais são os próximos desafios que a gente tá indo pra frente, não deixe de acompanhar esse documentário A Mulher de Aço. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.